Ha 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 Eu vou botando a piroca no meio, eu vou botando a piroca no meio Vou fazer você gozar daquele jeito O sonho das menos atas é o mesmo de todo dia Homem é uma puta gostosa, um roupa de academia Homem é uma puta gostosa, um roupa de academia Homem é uma puta gostosa, um roupa de academia A branquinha eu sou comendo, a pretinha eu sou comendo A alta eu sou comendo, eu só quero sacadinha A baixinha eu sou comendo, a magrinha eu sou comendo A verdinha eu sou comendo, eu só quero sacadinha Eu só quero sacadinha Eu só quero sacadinha 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 Eu vou botando a piroca no meio, eu vou botando a piroca no meio Vou fazer você gozar daquele jeito Eu vou botando a piroca no meio, eu vou botando a piroca no meio Vou fazer você gozar daquele jeito Eu vou botando a piroca no meio, eu vou botando a piroca no meio 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 Eu vou botando a piroca no meio